Fala gente bonita! Seguinte, hoje o assunto aqui é neuromarketing. Vou até botar o Neuro Glass para ficar mais inteligente. Então, eis que eu vou indicar um livro para quem gosta de ler sobre neuromarketing. Inclusive, esse livro está lá na minha listinha de livros sobre neuromarketing. Se você tiver afim de baixar essa listinha de livros comentados, eu tenho um comentário sobre esse livro. Mas hoje o vídeo é todo dedicado a esse livro, Previsivelmente Racional e Racional, do Dan Ariely. Gente, esse livro é interessante para quem? Interessante para quem trabalha com venda. Alguém aí vende? Aliás, vou mudar minha pergunta. Alguém aí não vende? Sim, porque se você não sabe, todo mundo que trabalha vende alguma coisa, nem que seja você mesmo. Se você é médico, se você é dentista, se você é fisioterapeuta, se você acha que não vende nada, você vende sim o seu tratamento, você se vende para o paciente, você se vende para dar uma palestra. Enfim, todo mundo vende alguma coisa. A vida é venda. A vida é vender. Esse livro, o Dan Ariely, ele fala coisas muito, muito, muito interessantes sobre o cérebro humano. Porque, não esqueça, se a gente compreender como funciona o cérebro humano, mais especificamente, como o cérebro humano toma as suas decisões de escolha, mais fácil fica da gente vender. Mais fácil fica da gente se conectar e marcar a nossa personalidade na mente das pessoas. Por isso que eu acho que esse livro aqui é fundamental. E vamos a um dos capítulos que eu acho mais interessantes que o Dan Ariely escreveu. E agora, prepare-se, porque você vai rachar o cabeção, é... A falácia da oferta e da procura. Você não sabe o que é falácia? Vou explicar. Falácia é uma mentira. Falácia é uma ilusão. Falácia é uma coisa que parece que é, mas não é. Então, gente, essa coisa da lei da oferta e da procura pode não ser bem assim. E o mais legal é que Dan Ariely mostra pra gente, através de estudos científicos e de dados, como que essa coisa da oferta e da procura, que a gente acredita que é uma grande verdade mercadológica, não é tão verdade assim. Mas eu não vou contar porquê, porque você vai ter que ler o livro. O que eu vou contar é uma outra coisa. Eu vou contar que Dan Ariely, nesse livro, também fala... Sobre o custo das normas sociais. E ele fala sobre isso no capítulo 4. E ele diz o seguinte... Temos prazer em fazer certas coisas quando a gente não está recebendo dinheiro por elas. Exatamente. A gente faz mais coisas por amor do que por dinheiro. Por... Por paixão do que por dinheiro. Por vaidade do que por dinheiro. E nesse capítulo ele nos mostra, através de estudos científicos, como que ele chegou a essa conclusão. Mas não para por aí, o gênio, porque pra mim ele é um gênio, aliás, assistir os vídeos do Dan Ariely é incrível. Pode procurar no YouTube que tem vários. Ele nos fala o seguinte... Por que uma aspirina de 50 centavos consegue fazer o que uma aspirina de 10 centavos não consegue? E não é que nós já falamos disso aqui nesse canal? O preço participa da percepção de valor do nosso produto. Por isso, se você estiver vendendo um produto que está muito caro, ele não vai vender. Mas se você também tiver um produto com erro pra menos do preço, pode ser que ele não venda também. Então a gente precisa estar atento a esses detalhes pra precificar o nosso produto. Inclusive, olha só! Estou usando a minha camisetinha da Dopamina. Sim, aquela querida Dopamina que participa das nossas reações de compra, das nossas reações de motivação, das nossas reações prazerosas. No sério. Então gente, vou deixar aqui o site também da Design Myself, onde tem várias coisas pra quem gosta de cérebro. Como eu e como você. Obviamente, se você está assistindo esse vídeo até aqui, é porque você adora cérebro. Não esquece! Previsivelmente Irracional é a minha diquinha de hoje. Se você quer entender melhor o cérebro do primata que vive com você, pra que você tenha mais sucesso nas relações humanas e mais sucesso no seu negócio. Valeu? Um beijo e até o próximo neurovídeo! E aí Tchau!